E aí guys, bom mano, e que aqui é um vídeo muito épico velho, mentira não é épico não, não é porra nenhuma não, porém eu acho que vai ser interessante pra galera aí que é um fã de CSGO, que eu basicamente cara, procurei na profundeira na internet, e que já tem algum tempo, porém eu sempre estive com preguiça de gravar esse vídeo, porém agora que eu tô sem net, sem nada pra fazer, eu vou gravar ele. Que eu vou mostrar aqui pra vocês como era a Closed Beta do CSGO cara, eu não lembro de que ano que é cara, me desculpe, eu vou deixar aí no título né, qual que é, eu acho, vou encontrar, enfim, mano é muito diferente, pra vocês verem como é que era, e também vocês verem o desempenho cara, que talvez você ache que antigamente, como tinha menos coisas, entre aspas, talvez funcionasse melhor, talvez rodasse melhor em notebook, em PC fraco. Bom, vamos lá ver né cara, vamos lá, e sigam, sigam meus bons né velho, deixa o like aí cara, é importante deixar o like aí pra ficar bonitinho, e eu acabei que gostaram né, eu posso trazer mais vídeos gamers, como esse cara, enfim, bora lá né velho. Estamos no menu dessa inclinibilidade, ó, 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 cravado no 60 meus amigos, me respeita velho, que acha mesmo que com aqui não vai rodar, enfim, tá aqui aparecendo as coisas né mano, ó que podem ver, enfim, vamos aqui no... Que que match? Acho que foi o create match né mano, criar aqui em casa mesmo, competitivo e tá porra, tem mapa pra caralho, e... Ué, mapa pra caralho, dois, a Dust1 e a Dust2, entendi, entendi, entendi. Será que é no caralho que tem? Não. Ué, ok né mano, acho que como é a Closed Beta, ainda não tava liberado o mapa. Enfim, vamos no modo competitivo aqui, na Dust1 cara, na Dust1. Que, né, acho que a Dust1 deve ser mais leve que a Dust2, já que a Dust2 é um remake com mais coisas né. Beleza mano, vamos lá, vamos lá, vamos começar de TR cara, TR é uma paradinha que eu curto no jogo, ok? Não vou crer terrorista, meu Deus. Meu pai amado, calma, calma. Tá, vamos ver, que que a gente vai comprar aqui, a gente tem, não dá, não tem colete 1 né. Dá pra gente comprar, só tem um, só tem Glock e Eagle. Foda, é isso velho. Ou qualquer joga de Glock, ou de Eagle, ou vai na faca aí, é louca, tem um movimento pra dar facada diferente mano. Mano, o efeito tá muito ruim, tá muito horrível. Meu Deus, calma, ok, tem inimigo aqui, tem inimigo aqui. Opa, meu Deus. Ele foi embora. Eu nunca mais, mano, tá com um monte de um blur velho. Ó o efeito aqui, melhor hein, gostei. Mas mano, tá com um monte de um blur, tá vendo aquela parada aqui estranha? Acho que é um monte de um blur. Porém, eu configurei pra tirar o máximo, não dá pra só me banir hope. Na verdade, acho que dá, porém eu não tô com, eu não configurei, tá ligado, pra pular no scroll. Eu tô ouvindo um blur, eu acho velho. Eu acho que eu ouvi na verdade. Só tem eu e mais três. Meu Deus. Não, mano. Olha o HP, olha o HP, olha o HP, meu Deus. Cara, mano, vou ver se dá pra configurar aqui, tirar o monte de um blur. Porque acho que ele tá pensando demais, velho. Pior que eu acho que eu já digasivei tudo, mano. Ok, galerinha do YouTube, tamo de volta. E não deu, tá mesmo? Não deu. Enfim, vamos aqui mesmo, velho. Vamos ver que eu quis matar um, cara. Eu quero matar um depois de ter estado antes doido. Aí, eu tinha matado esse cara que eu tiver com um bom aspecto, mano. O cara deu um strike muito horrível ali. O bot dando strike, foda-se. Olha o cara ali, matou o cara. Eu não matei o cara, eu apertei o tiro. Tá me tirando, velho. Tá achando que é festa, né, cara. Nossa, podem ver que eu tô lutando bunar a todo momento, velho. Aqui, Bunny Hope faz... Opa. Vara, 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 vara ele, vara ele. Será que eu varei? Não sei. Podem ver que Bunny... Nossa, calvou. Meu Deus. Bunny Hope faz parte do meu jogo agora, velho. Eu não jogo mais sem bunar. Vamos lá. Agora a gente vai comprar arma. Vamos lá. Não dá pra comprar aqui ainda, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Mano, eu vou deixar o vídeo agora passando bem rapidão pra vocês, tá ligado? Que tipo, pra vocês verem como é que é o jogo com bom FPS, vamos dizer assim. Porque basicamente eu vou tá acelerando o frame. Então meio que não vai tá mostrando mais que fica travando tanto, tá ligado? É uma paradinha bem legal. Eu descobri... Há muito tempo isso, na verdade. Que é bem normal, bem comum. Porém, dá pra você fazer várias coisas com isso, né mano? Que eu quero gravar um vídeo aí com pouco FPS. Que eu quero acelerar ele num tanto que... Não fique travando tanto. E que gravar com a voz por cima. E que sincronizar o áudio. Vai aparecer uma gameplay normal, cara. Eu já fiz isso em um vídeo, por sinal. Não vou falar qual. Porque vocês nunca vão saber. Porém, deu certo. E tudo termina bem quando acaba bem. E mano, vamos cair da Dust1, velho. É que a Dust1 tá foda de jogar, velho. Não leva mal, não. Vamos dar uma olhada na Dust2, cara. Oh yeah! Chegamos aqui, cara. Ainda não tem nada. Vamos comprar Eagle. Primeiro round. Vamos de Eagle. Foda-se. E mano, minha sensibilidade nesse jogo tá estouradaça, velho. Eu não tô afim de mudar, ok? Eu vou jogar assim mesmo. Eu quero desgafios. E vamos lá. O padrão da Dust2, todo mundo sabe. É que todo mundo vai pro meio. Tipo, o primeiro round é sempre assim. Então eu vou tentar surpreender o inimigo. Olha lá, ó. Que? Não deu nem tempo de eu pegar o bot ali, velho. Mano, eu consegui. Eu dei uma no cara, no peito dele e me deu uma na cabeça, velho. Tomou também, ó. Ficar esperto. O bagulho é louco. Eu peguei a P2000. Ui, 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 ui. Aí, aí. Calma, calma, calma. Caralho, mano. O bot aqui tá forte, mano. O bot aqui é forte, velho. Meu Deus. Vai atirando. Vai achando que bot não joga bem. Mano, meu aspecto. Tá muito bom. Tá muito bom. Até, mano, não cai aqui igual. Eu acho que eu jogo com o Mega aspecto. Eu tô jogando aqui. Na Dust2, no caso. Ok, galera. Acho que agora estamos com dinheiro. Comprei AK. Nossa, agora, mano. Vou te mostrar o que é um bom jogador, velho. Ó, eu não matei ninguém, velho. Que aí, Quadran. Que humilhante. 0 barra 2 jogando contra a bot, velho. Que aí, Quadran. Quem é AK? O Adran não é nada, galera. Vou lá. Puta aqui. Ok. Não, eu não esperava que ele fosse rushar tão rápido, ok? Meu Deus. Travou. Travou. Aqui. Agora eu peguei com AK. Agora é massa isso do mundo, ó. Matei aqui. In. Matei. Varado. Meu Deus. Meu Deus. Ok. 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 Calma. Tem dois. Matei um varado. Matei outro varado também. Noca. Cara, eu jogo muito, velho. Noca. Que hora, velho. 4K do bot aqui, mano. É eu aqui, porra. Respeita, velho. Que louco, velho. Que falar que eu não jogo muito, mano. Tem que entender. Não importa o que é. Que eu vou jogar bem. Vamos tentar scout aqui, cara. Testar os noicoupe. Testar a mirinha. Como é que tá? Provavelmente eu não vou matar um, velho. Mas vamos lá, né, velho. Vamos lá. O famoso porca scout. Nossa, o porca... Ele... O cara... Olha lá, ó. O cara passou num frame que não tá disponível pra mim, tá ligado? Meu Deus. Meu Deus. Nossa, o efeito tá muito ruim. Nossa, o cara era alp contra mim ainda, mano. Aí não tem como, velho. Aí não teve como, velho. Eu nem cliquei. Calma, galera. Calma, calma, calma. Ainda dá tempo. Dá tempo de salvar o game. Ó, tem um cara aqui, ó. Tomou HE. Não, não fui eu que matei. Ovo que poderia vir a falecer, por favor. Matei, tomou HE varado. Aquele pico... Nossa, aqui não tem a paradinha de recarregar a arma mais rápido. Tem que esperar recarregar mesmo, que não recarrega. Ele foi quentei, velho. Eu acho. Nossa, cara. Que? Matei. Meu Deus. Dá uma travadinha aí porque você matou, galera. É assim que eu identifico que eu matei ou não aqui no... Um bagulho. Vamos lá, peguei alp. Naquele pique. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Na hora que eu morrer, eu vou pegar o bot, cara. Então, os botes já estão com tudo na arma que eu quero. Tem um com scout, outro com AK, outro com alp. Então, tá de boa, mano. Não dá pra comprar Eagle. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, mano. Eu achava muito que, tipo, o cara aqui antigamente... Ia rodar bem melhor pra mim, tá ligado? Tipo, sei lá, uns 40... Não, 40 eu rodo no jogo normal, né? Não tem aqui gol normal. Porém, eu achava que ia rodar bem melhor, tá ligado? Esperava que eu fosse tão... Mígera. O bagulho tá rodando até pior. Aqui... Aqui não tem tanta config comparado a... O Pack Go, né, mano? Aqui o bagulho é bem diferente, ó. Tem um monte de partícula. Tem brilho na Garma. Motion Blur. Uma parada que não tem como negativar. E fora que o com da Garma, né, mano? Era assim antigamente. Eu lembro quando... Tipo, antes de ter um notebook que eu tenho hoje em dia. Que é tecnicamente horrível. Porém, dá pra jogar configurando bem. É... O com da Garma, quando mudaram, velho, pra o que tá agora... Eu lembro que geral ficou reclamando, velho. Tipo, nossa, que estranho. Ó, o que? Ah! Cortei, cortei. Que? Ih, game, velho. Eu jogo demais, velho. Até, ó. Comprei a Alpe. Comprei Eagle. Comprei a bombinha. Comprei tudo, velho. Nossa, cara. Eu tô full maquinado, velho. Fica louco. Vamos lá. Acho que eu vou ali na B. Tentar pegar o primeiro. Eu tô 5 barra 4, velho. Me respeita, velho. Meu Deus. Que vergonha, na verdade, velho. Eu tenho bot no meu time. Tem um bot jogando melhor que eu, tá ligado? Que humilhante. Ah, e agora que eu vim aqui primeiro. Que eu tô cravado. Ninguém ruxa. Ok. Tem ninguém aqui, então? Não. Cara, velho. É muito complicado. O cara com a sensibilidade. Tirei no pé. Cortei o pé. Cortei o pé. Tomou. Oi? Travou? Aí, pronto. Obrigado. Bora, 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 bora. Eita, eita. Oi, oi. Aqui, aqui, aqui. Calma, calma. Nossa, que delícia. Aí, calma. Tá travando. Tá travando. Tá travando. Nossa, cara. Com a conquista, velho. 4K, 4K. Vamos lá, vamos lá. Oi, 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 oi. Oi? Isso, velho. Meu amigo. Que isso. Eu jogo demais. Tô em primeiro agora no time, velho. Me respeita, velho. Enfim, galera. Mano. É basicamente isso, cara. Isso foi o vídeo. Eu tenho que pagar mais vídeos, ok? Então, eu não vou prolongar muito esse aqui. Eu acho que já ficou com um tanto bom, tá ligado? De minutos. Enfim. Espero que tenham gostado, cara. É mais um vídeo sobre curiosidade, gamers aí. Acho que vai ser legal. Game. Tirem. E eu vou estar acelerando aí o vídeo, né? Tipo, conforme eu tô falando aí. Pra verem como é que fica a Dante 2 normalmente. Num 50 SP. Tamo junto aí, cara. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, velho.